O time de Santa Catarina, de Lages, Leôas da Serra, Rê é a goleira com a número 1, Diana Monstro, a Fixo, com a número 7, Tampa e Amandinha, a melhor jogadora de futsal do planeta, com a 10, jogando lá na frente, Nega, com a número 11, também pivô de seleção brasileira, e o técnico é o Anderson Menezes, à direita, as meninas que estão à disposição do Anderson para futuras formações, e o Taboão, que tem que vencer no tempo normal para forçar a prorrogação, Flavique, pega até sinal de Wi-Fi, 22, Drica, número 10, na sequência, as alas, Luana Moura e Loura, com a número 8, e lá na frente, Natalinha, com a número 13, é a pivô da equipe do Taboão, da Serra, à direita, as jogadoras à disposição da Cris Souza, destaque para a número 11, a Paraguaia, Pão, apita o jogo, Patiúsa Meneguso dos Santos, presta atenção no serviço, Marius Henrique dos Santos, Lúcio Gisele, Vitório Rosa e Raquel dos Santos Sanches, formando a arbitragem para o grande jogo, a superfinal da Supercopa de Futsal, que você acompanha aqui no Sport TV. Através da nossa hashtag na internet, bola rolando o Brasil! Vamos juntos! Vale título! Título importante, é o título da Supercopa de Futsal! Leoas e Taboão, ao vivo aqui no Sport TV. Aí o time do Taboão, tocando bola, já vem por baixo, Drica, tenta chegar pelo lado direito, a mandinha pela primeira vez com a bola. Diana Monstro! Carimbou na marcação, a Loura chegou e já tomou, Taboão no comando de ataque. Quadra ofensiva do Taboão, tocou no meio, sai do gol para fazer a defesa, ficar com ela, Rê. Começa com uma marcação agressiva, Taboão, a saída de jogo, a marcação lá em cima, o tempo todo, vamos ver se a mandinha vai para o jogo direto, mas com um pouco de dificuldade na saída de jogo já a equipe das Leoas. É sempre bom lembrar o resultado do primeiro jogo, 2x1 para a Leoas, que vem de novo, era para a Diana! Chegou a Loura por baixo, chegou dura ali na jogada, a arbitragem parou e pegou a falta em cima da Diana. E apesar da marcação muito forte, o que joga a mandinha é brincadeira, ela achou o passe, todo mundo achou que a bola fosse sair, a bola foi correndo pela linha e achou a paralela perfeita ali. Muita gente pode falar, o carrinho foi na bola, mas no futsal o carrinho é uma jogada perigosa. Perfeito, exatamente. Então já paralisa por conta disso, não importa se foi na bola, se botou a integridade do adversário em jogo, integridade física, arbitragem, marca, falta. Falta perigosa para as Leoas! Apenas uma jogadora na barreira pediu a Flavie, a mandinha toma distância, tem a Diana que bate forte demais na bola, autoriza a arbitragem, correu para a bola, a mandinha rolou para o fundo da quadra, não apareceu ninguém na segunda trave, passa por todo mundo e vai para fora. Ela deu o passe e já deu uma chamada na companheira ali, eu estou chegando para finalizar, é só pisar. Chegando ali na roubada de bola, abrigou, adiantando a marcação, volta para a Flavie. Primeiro minuto da grande final, decisão da Supercopa, sabadão decisivo. Bola comprida, bala esticada, pegou a Flavie em dois tempos. Quem está ligadaço no jogo é o Ulson Saboia, treinador da Seleção Brasileira de Futsal, grande irmão, grande parceiro, excelente profissional. Vem a Diana, já entregou, o toque na lá direito, olha a nega, pega a Flavie! E depois deu um tapinha providencial na bola, evitando o primeiro gol da decisão. Olha isso, Brasil! E a nega passou ali por cima, depois a Flavie tirou no tapinha, na pontinha dos dedos. Fundo quadra, a mandinha. Vai pela linha lateral, é lateral o que favorece a equipe. Thais Leoas. Fez o toque para trás, pegou a Diana. Já libera na pivô, nega. Se rodar, é chute para o gol. Voltando para a Diana, foi para cima, perdeu. Consegue ele na travada, puxar, abrigar a Natalinha. Natalinha é guerreira demais. Pela jogadora que não desiste nunca da bola. Impressionante a vontade dessa menina. Dandá, nosso irmão também, amigo, grande treinador de futebol, Marcelo Cabo. Salonista nato, está na área também. Olha, aliás, tem um papo muito legal com o Marcelo Cabo no nosso podcast. O toque sai no GE.globo. Falando de futebol, falando de futsal. Então vai lá. Olha a mandinha, deu de pico, passa por cima do gol. Vai embora pela linha de fundo, reposição para o Taboão. Aí a repetição de bico, raiz. A mandinha tentou achar a gaveta. Errou por pouco. Esse resultado dá o título para as leoas. Luana. Faz a bola para dentro, empurra mais à frente para a loura. Devolvendo, pintou na quadra ofensiva. Taboão desce, ligação, era na pivô. E agora a resposta das leoas. A mandinha não conseguiu pegar, ela sai pela linha lateral. Torcida, sangue no olho. Torcida do Taboão. Vamos, Taboão. Hashtag futsal no Sport TV. É o maior clássico do futsal feminino. E o futsal feminino é bom demais, Brasil. A mandinha botou no chão, foi para cima. Buscou o toque na nega, perdeu. Natalinha. A arbitragem está pegando o quê? Ou falta da nega na Natalinha ou lateral para o Taboão. A nega deu um chega para lá e rolou um bracinho ali também, né? A Natalinha não gostou da marcação. É a Supercopa. E olha, você que está chegando, não acompanhou o futsal até agora, por conta da pandemia e tal, está meio por fora. A liga está pegando fogo, hein? A liga futsal segue aqui no Sport TV. Jogos incríveis, jogos emocionantes. Futsal no Canal Campeão, a liga nacional, que vai terminar até o final do ano. Amanhã tem Brasília e Corinthians. O Brasília está estreando na liga esse ano, pegando todo o poderoso timão. Amanhã na tela do Canal Campeão. Meio dia, senão... Meio dia! Horário de Brasília. Está aí a nega. Amandinha recolhe. Entregou na canhota. Diana, cercada por três jogadoras do Taboão. Loura pegou na arrancada, na canhota. A entrega para a Natalinha. Começando tudo de novo, Drica. Era a Luana na jogada. Já empurra para a Natalinha. Pelala à direita. Pisou. Buscou o drible. Amandinha tira. Crisley Machado. Está dizendo que as Leões serão as campeãs. Está dizendo aqui. Afirmou. Hashtag Futsal no Esporte TV. Fala vem pelo alto. Passa por todo mundo e vai para fora. É lateral para a equipe da casa. A equipe de Lages. Aí a Amandinha. Aí entregou para a Diana. Já rabiscou deixando a Luana torta na marcação. Amandinha já quis caneta. Amandinha. Amandinha. Já quis a canetinha. Três contra duas. Caneta. Amandinha tira. Natalinha meteu entre as canetas da Diana. Não completou. Não valeu. Eita. Que coisa linda. Mas não valeu. Natalinha. Tem que completar. É a regra. É artigo três. A Constituição. Então tem que completar. Olha a Luana. Colocou na pivô. Natalinha. Volta. Faca bola. A equipe do Tabuão. Sabe que tem que vencer no tempo normal. E aí a Negra chega rasgando. Jogando para fora. 16 minutos para terminar o primeiro tempo 0 a 0. Resultado que dá o título para as leoas. Olha a Negra. Protegeu Diana. Se manda em velocidade. Quadro ofensivo. Já entregou do outro lado. Vem chute para o gol. Pediram um toque de mão. Ninguém gostou. Vem cá. Está todo mundo tentando caleta. Por isso que eu gosto do jogo. Bonito demais. Parou no pivô ali. Ninguém aproximou. Ela tentou a jogada. Não é para debochar, para humilhar o domínio da Negra. Brincadeira. Vem, vem. Aí. A galera está afiada. Vai sair uma hoje. Eu gosto muito, meu garoto. Aí a bola chegando lá do outro lado. A Diana diminui espaço. O passe chega com a Luana. 0 a 0. Super clássico. Super final. Porque é a final da Supercopa. Aí a Cris. Cris Souza. Treinadora do Taboão. Recebeu o Falcão essa semana lá no treinamento. O máximo respeito, cara. Que treinadora sensacional. Olha a bola em profundidade. E sai pela linha lateral. Está aqui o nosso querido e sempre ele, Marquinhos Palmeiras. Meu sonho é ver essas meninas na Liga Nacional Feminina de Futsal. Está se organizando. Está crescendo. Cada temporada cresce mais. É claro que esse ano foi o ano atípico. Mas o Futsal Feminino veio para ficar. Duvido em alguma hashtag do mundo. Alguém participar mais do que o Marquinhos Palmeiras. Duvido. Marquinhos Palmeiras. Vai para o Guinness, meu. Isso é parceiro. Ele já tem a hashtag FutsalSportTV já colada lá no teclado dele. Amandinha. Aí Amandinha já entrega do outro lado. Diana pega. Bola cumprida. E a Flavie só acompanhou. Reposição para o Taboão. E o jogo, Marcelo. Cinco minutos do primeiro tempo. Zero a zero. Jogo bom. Jogo movimentado. As duas equipes buscando a movimentação. Só que as marcações estão falando mais alto. E é uma coisa natural pelo ritmo. A falta de ritmo de jogo. Intensidade na parte física. A gente nota isso. Velocidade. Mas às vezes o passe não sai a contento. E a marcação sempre lá em cima. Sempre buscando o tempo todo. A roubada de bola no atalho. Nas duas equipes. Lateral para as Leuas. Tocou para trás. Ajeitou. Chute cruzado. Desveio para o gol lá dentro. Gol. Das Leuas. Luísa. Toque sutil para matar a Flavie. Sai na frente o time da casa. Sai na frente as Leuas. Sai na frente. É difícil o Leuas. Complica às vezes. O time das Leuas, rapaz. Enrolou tudo. E a Luísa jogou para o fundo no gol de letrinha. Matou a Flavie. Joga para a rede. Assina. Assina que o gol é seu. Marcelo Rodrigues. Jogo de bola até enrolado. Você é brilhante, meu irmão. Enrolei. Vamos combinar o negócio. Toque sai, rapaz. O time das Leuas. Isso. Por que Leuas e o time da Leuas? Dá para falar de tudo aqui. Acaba enrolando. Bom, agora bonita a jogada, né? O toque mata, sim, porque a marcação normalmente chega um pouquinho atrasada. E ela conseguiu um toque ali. Ela não dominou a bola. Se ela domina, a marcação chega. Então, ela deu um toque rápido que matou tanto a marcadora quanto a Flavie. Vale amplia vantagem, hein? O time Leuas da Serra amplia vantagem. Agora, Taboão tem que virar o jogo. Tem que virar o jogo para forçar a prorrogação. Passamos dos cinco. Esse gol vai agitar a partida, hein? Aí pelo lado direito, Marcelo. Uma das maiores jogadoras de futsal do mundo, Vanessinha, também assistindo a partida. Já postou nas redes sociais aí. Viu o futsal feminino, sim, Vanessinha. É, bota aí a hashtag futsal no Sport TV com a hashtag futsal feminino. Tá tudo junto. A gente tem que falar, tem que valorizar, sim, porque ela foi uma das pessoas mais importantes para que isso tudo pudesse estar acontecendo nesse momento. Treze minutos para terminar o primeiro tempo. Vem na cavada, vai para fora. Pela primeira vez, enquadra a Pão com a número 11 na equipe do Taboão. Essa é braba, hein? Paraguaia, né? Deixa eu mudar logo para cá, né? Não, deixa ela lá, pô. Senão a gente vai ganhar todo mundo de 15. É, então tá bom. É, porque aí pelo menos o jogo fica mais complicado. Aqui já tem demais. E é, sem dúvida nenhuma, a evolução do futsal também passa pela evolução de outros países do esporte. Até para o sonho de se tornar olímpico, tem que ter um esporte feminino também forte. Vem a mandinha. Já rabiscou. E aí, arbitragem para o jogo. Pega a falta. Falta da Thalia. Vou lá, dá uma piada interna aqui. Como eu sou o Vondúvio, eu vou concordar contigo. É, porque tem que estar todo mundo forte, pô. Tá certo, é isso mesmo. Mas o Paraguai é um time, acho que é um dos times que conseguem aí bater um pouquinho de frente com o Brasil. Aí a Flavia orientando a barreira. Falta perigosa para as leoas. Dominou a mandinha. Com a entrega lá do outro lado. Quis inverter, não conseguiu. Última a tocar na jogada foi a Thalia. 1 a 0, leoas da Serra. E aí, já mandou sua mensagem? Já tá com a gente, já tá colado aqui no Sport TV. Aqui é a Gica. Leoas versus Tabuão. Jogão de bola no Sport TV. Olha a bandinha. Já rabiscou, já deixou uma para trás. Travou. Vem, chute pro gol. Ela passa e vai embora pela linha de fundo. Finalização. Passando por cima. Eu normalmente gosto de marcação alta, né? Mas em alguns momentos, principalmente quando você tem uma jogadora como a Amandinha, que tem uma habilidade extrema, talvez seja melhor a Cris pensar numa mudança aí de posicionamento. Olha aí, tá na cara do gol. Sai a Rê, joga a bola pra fora. De posicionamento defensivo, porque a Amandinha acha todo mundo o tempo todo. Ela consegue pintar, ela dribla até dentro da área. E sempre acha alguém bem posicionado. É escanteio para Tabuão. É escanteio pelo lado direito, deu de bico. Pegou a Rê, gera contra-ataque. Amandinha dispara, a Pão já toma a bola dela. Aí a Pão, entregou na canhota. Sul. Jogada pelo lado esquerdo do Tabuão. Não tá na pressão. Passa por todo mundo e vai pra fora. Não chegou. Ali é a Gabi. A Bia goleira, né? Ela passa pra gente aqui, que em Dayatuba vai... Aliás, é a Bia, né? Desculpa. É... De 21 a 23 do 11. Vai sediar a regional da Liga Nacional. Olha a jogada do Tabuão. Já já a gente completa a informação. Tá bom? Tá em cima. A Pão volta. Pode ser agora, Marcelo. É exatamente isso. Vai... Dayatuba vai sediar a regional da Liga Nacional. Bem, menino. Botou na frente. Recuperação de bola. Arbitragem pega a saída de bola. Tá aqui a Roberta Bezerra matando a saudade do futsal. Saudade, palavra triste. Só que aqui no futsal, amigo, segue no EsporteV. Liga Nacional amanhã tem Brasília e Corinthians. Meio-dia ao vivo no EsporteV. Olha a nega. Matou na caixa. Botou no chão. E devolveu pra Diana. Bola ruim. É escanteio pro Tabuão. E é sempre importante a gente divulgar, né, Daniela? Qualquer tipo de competição feminina. A gente tem que apoiar muito essa galera aí. Pode contar com o Canal Campeão na divulgação de tudo. Quanto for campeonato feminino de futsal. Ainda mais tratando de um campeonato nacional, né? Com nível nacional. Bem, chute pro gol da Sul. Explodiu na marcação. Bateu na tampa. Nossa hashtag bombando na internet o futsal do EsporteV. Tá aí a pão de novo. Tem a movimentação mais atrás. Se movimenta. Pé de bola tá ali. Já libera pra Sul. Ficou de frente. Chamou pro X1. Tocou na frente pra pegar a Rê. Olha o Tabuão como tá adiantando a marcação. Diana. Falta na Diana Monstro. Parou o jogo o Anderson Menezes, hein? Para o jogo técnico. Técnico das Leôas. Vamos ouvi-lo. Anderson Menezes. A primeira situação que a gente tem que cuidar. Na nossa saída de pressão, o que a gente tá fazendo? Nós estamos com a nega de referência. Então a nega tá fazendo isso aqui, certo? E ela tá vindo buscar aqui na ala. Mas só o que que tá acontecendo? A fixa dela tá vindo junto com ela. E aí não tá dando opção de passe pra essa menina que tá aqui. O que que tá acontecendo? O momento que a gente para a bola, nesse momento aqui, é que quebrou todo o nosso jogo. Por quê? Porque aí elas tão espetando. Então essa ala oposta aqui, ela precisa descer. E a nossa menina aqui, ó, tem que ter a leitura desse bola aqui. Ou ela vai fazer a fuga no espaço vazio que a nega tá liberando. Ou vai vir pra uma bola de quina. Mas tem que ter uma leitura rápida, tá? A outra coisa. Nós passamos aqui, quebramos isso aqui. A gente precisa selecionar um pouquinho mais. O que que a gente tá fazendo? Nós estamos fazendo isso aqui, ó. Olha só, isso aqui, isso aqui, pivô de referência com a nega. E essa aqui tá se escondendo. Ao contrário, ela vem aqui pra fazer essa busca aqui, pra nós quebrar a linha do quadrante dela. Observa quem que é a fixa, gente. É, pra apertar. Se for a Thalia, a Loura vai recuperar porque ela é boa. Se for é pra mais, você joga aqui no meio. Atenção, atenção, mais um ponto. É, atenção, mais um ponto. É uma regra nossa. A nega não tá em quadra, quem vai fazer essa bola de frente é a Mandinha. Por quê? Porque elas já estão marcando aqui individual. Então essa bola vai direto lá pra ela com um contra um. Vamos. Muito bem. Falou o técnico Anderson Menezes. Lembrando que a gente usa o microfone de alta captação. Chamado BOOM. Na TV que é de longe, né? Fica um profissional de longe. E o zoom da câmera pegando de perto. Tomando todos os cuidados e toda a proteção contra a Covid-19. Olha a bola pelo alto. Passa por todo mundo. Falou o técnico Anderson Marcelo Rodrigues. Aproveitou muito bem o tempo, né? Porque a gente falava sobre a marcação alta do tabuão. E a nega enquadra. A nega recebe muito essa bola pela ala, naquele canto. Normalmente essa bola é recuperada. Então o que tá acontecendo é que alguém tem que ocupar o espaço vazio deixado pela fixa. Que acompanha a nega no posicionamento dela. Ela vem pra ala, sai do posicionamento central e vem pra ala. E traz a marcadora dela, que é a posição de fixa. Olha a bola pelo alto. O nega de cabeça repegou. Na posição, é bola na pivô. A Iapão conseguiu tirar. É escanteio pras leoas. Escanteio já cobrado, nega. É o x1 da nega. Olha a malemolência. Preferiu recolher. Começaram o jogo lá do outro lado. O time das leões tocando bola com o Diana Monstro. De letra. Passa da tampa. Rafa e Ticos na nossa hashtag Futsal no Esporte TV. Excelente jogo agora pro almoço de sábado. Torcendo pro espetáculo na final da Supercopa. Tá torcendo pra ninguém. Tá só curtindo o espetáculo. E falando de almoço. Tá de brincadeira. Muda de assunto. Sentindo nem cheiro hoje ainda. Olha a Diana. Já bota a mandinha pra correr. Dispara pelo lado direito. Fez a pisada. Já entrega pra ela, nega. Não consegue arrumar espaço. A mandinha pega. Diana. Escanteio pras leões. Olha a mandinha. Olha o entrosamento dessas duas. Duas jogadoras de seleção brasileira. Aí escanteio pelo lado direito. A mandinha na bola. Começa tudo de novo. Chama a Rê pra jogada. Ela vem pelo alto. Passa à esquerda da Flavia. Reposição na pivô. Quase que a Sorreis consegue rodar e ficar na cara do gol. A mandinha já entrega pra nega. Lateral pras leões. Vai pra cobrança. Vai pra cobrança, Luísa. Lembrando que amanhã, meio-dia, tem Brasília e Corinthians. Liga Nacional de Futsal. Liga aí. Cola aqui no EsporteV. A mandinha já tocou. Vem chute pro gol. No giro ela sai, Luísa. Ela que fez o primeiro e único gol do jogo até aqui. Escanteio pelo lado direito. Tem a mandinha pedindo bola. A mandinha bate pro gol sem direção. Reposição pra equipe do Taboão. Projeto Doigols está de volta. Mais uma vez, cada gol marcado no Campeonato Brasileiro. Vale três pares de tênis. Você também pode participar. Você também pode participar dessa corrente do bem. Doigols.com E saiba mais. Doigols.com O nosso site tem tudo lá. Ajude. 9h30 pra terminar o primeiro tempo. A mandinha. A mandinha segura. Toca na frente. Bate na marcação e sai. Lateral para as leoas. Aí a mandinha. Toca e toca na sul. É que estava ali na marcação. Na verdade era... Era número 12. Luana. Que estava colada ali. Conseguiu chegar no meio do caminho. Saiu do gol Flavio. Esse resultado dá o título para as leoas. Novo lateral para as leoas. Está chegando de novo. Está aí na tela para você a Drica. Mata na caixa. Bota no chão. Luana. Quadro ofensiva. Luana. Mergulha. Pegou. Largou para fora. Na talinha. A Rê defendeu na primeira. E a Natalinha na segunda bola. Chutou por cima. Achegando o tabuão. Achegando o tabuão da cega. Jogada rápida. Veloz pela canhota. Vai embora. Deu de bico a tampa. Carimbola defesa. O jogo é bom. É animado. Vale título. Super Copa de Futsal. Gol. Tampa. Apertada pela Loura. Ovo lateral para a equipe de Tabuão. Na talinha. Aí a Natalinha cortou para dentro. Desarmada. Duas contra uma. O chute para o gol. Ganha agora na sequência. O contra-ataque é do Tabuão. Natalinha pinta na quadra ofensiva. Já tocou no vazio. Pegou o rei. Na segunda ela larga. Está valendo. Voltando para a Loura. Aí a Loura. Tiro já todo recuado. Jogou na pivô. Rodou. Bateu para fora. E ela sai pela linha de fundo. Reposição para as leoas. Chegando o Tabuão, hein, Marcelo? Chegando. Está com uma intensidade boa. Budeu as oportunidades. E conseguiu belas defesas. E ela que não é titular da equipe. Titular é a Duda. Teve que operar. Ligamento cruzado anterior. Está em recuperação. Lá em Curitiba. Mas a Rê está dando conta do recado aí. Está bom muito bem. Acelerou um pouco mais o jogo. Acelerou a transição. Está conseguindo boas finalizações. A Mandinha já recolhe e vai para cima. Que passe da Mandinha. Cruzamento de Esmeio. Flamir defendeu. Pegou a bola da Mai. Mas passe mediata do Tabuão. Botou na frente. Era para a Natalinha. Passe da Luana. Achando a Natalinha lá no comando de ataque. E tampa. E tampa. Passe de letra para a Mandinha. Já cortou para dentro a Mandinha. Liberou para ela. Adiando a monstro. Desvia. Vai para fora. É escanteio para as leuas. É muito bonito ver uma saída de pressão assim. Com qualidade técnica. Claro que tem um posicionamento treinado e tal. Mas um toque desse. E essa defesa. Uma defesa na sequência. É muito legal. A tampa está de brincadeira. A tampa só dá tapa de qualidade na bola. Depois a gente tenta recuperar a imagem do toque de letra que ela deu para a Mandinha. Joga com meio toque ali. Olha ela aí. A tampa. Diana Monstro. Chegando na Mandinha. Tocou na pivô. Preferiu voltar ali a Mai. A Mandinha de novo. Ela vai para cima. Botou na frente a Mandinha. Flavie pegou. Grande defesa da Flavie. Ela recuada para a Diana. 1 a 0 para as leuas. Resultado de dar o título para a equipe de Lages. Olha o toque da tampa. Vai. Nossa senhora. Está de brincadeira, amigo. A bordagem demorou um pouquinho a chegar também. Não foi na perna boa. Facilitou um pouco. Mas não dá para tirar a qualidade dela. Foi muito inteligente. Muito rápido. Ela vem pelo alto a Mandinha. Mata na coxa. Bota no chão. No X1 da mão. Prefere o toque pelo lado direito. Balança. Traz para dentro. Está aí a tampa. Já empurra para a Mandinha. Falta nela. Ela estava com a bola travada e sentiu o tornozelo um pouquinho ali. Estava acertando ali o tornozelo da Mandinha. E cara, no futsal feminino. Acho que no futebol feminino. Olha que legal. Um abraço ali das adversárias. Se ela está ali com a mão no chão, é porque está doendo mesmo. Uma coisa que não tem no futebol barra futsal feminino é migué. Não tem, cara. Isso é muito legal. Não tem reclamação com a arbitragem. Não tem choro com a arbitragem. É jogo, amigo. Espero que as mulheres nunca percam isso no esporte. Porque se tem coisa chata no futebol, é jogador no ouvido de árbitro, jogador fingindo contra os anos. Todo mundo malandragem. É todo mundo malandro. Todo mundo não, mas dá para entender o que eu quis dizer. Todo mundo é quem faz. Todos que fazem. É, exatamente. Alta para a equipe das leuas. Ajeitou, vem o chute para o gol. Diana bateu e ela sumiu. Foi embora pela linha de fundo. Sete minutos para terminar o primeiro tempo. Natalinha tentou devolver, pega a Mandinha. Apertou ali a Natalinha de novo em cima da Mandinha. Tocou para trás. Bola perigosa. Retiro. 1 a 0, leuas. Por enquanto, o título vai para o time de Santa Catarina. O time de Lages. Resultado aqui no fundo do quadro. Natalinha quase devolta essa bola. E agora é o bonde das leuas. Diana monstro, a Mandinha recebeu, bateu. O time de Beco trava tudo, a Drica. Olha o tempo de bola da Drica para travar a banda. Escanteio pelo lado direito. A Mandinha já tocou. Isolou. Saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para o Taboão. Vai para a reposição de bola Adri. Perdão, Flavi. Entregou na Natalinha. Tem a movimentação mais aberta. Drica entrega no corredor. Chabona pivô a pão. Chegando, recuando. Vai para fora. Vai para a reposição. O time de Lages. Está aí a técnica. Tris Souza, treinadora do Taboão. Saindo para o jogo. Chamou a Diana. Diana entrega para a tampa. Amandinha. Aí a Mandinha devolvendo a bola para ela. Para a Diana monstro. Pegou a Negra. Ela pivou. Passou na frente. A Negra foi para a jogada individual. Na hora do passe. A tampa pega. Volta para a Mandinha. As leões tocam a bola. Passou a Diana. Chegou rasgando a defesa. Joga a bola para fora. 5h54 para terminar. Lembrando que amanhã tem Copa do Brasil na tela do Sport TV. O que é isso, Mandan? Copa do Brasil domingo é? Mas olha o fora do jogo. Olha o contra-ataque do Taboão. Bota na frente a Gabi. Chegou a Negra. Travou tudo. É diferente, né? Copa do Brasil normalmente. No meio de semana. Mas tem São Paulo e Fortaleza. Copa do Brasil. Jogo de volta. Nesse domingo. 8h30 da noite. E a gente começa já a falar do jogo às 8h da noite. Num super pré. São São Paulo e Fortaleza nesse domingão. Saiu a bola da Negra. Entrega mais à frente. Rodou. Natalinha. Tem a Manguinha versus Natalinha. Preferiu voltar. Nele estica a perna e ganha. Diana chega na cobertura. Empurrou para a Manguinha. Não foi. Não acreditou na jogada. Flavio protegeu. O que é que está pegando? O que é que está pegando? Vai para a reposição a Flavie. Aí a Lore. Acabou perdendo. Amandinha. Tem duas em cima dela. Chamou a Negra. Voltou para a Diana. Tem a bola as leuas. Amandinha balançou. Foi para cima. Se livrou da primeira chegadora. Chega forte a Lore. A Lore que é irmã da irmã gêmea. Da PAM. Ela me quebrou. Eu não tinha visto o dobro. Eu chamei ela de PAM. Mas ela é a Lore. Lateral para as leuas. Vai no título. Quem vencer viva com o título da Supercopa de Futsal Feminino. Por enquanto vai dando o Leoas. Que venceu o primeiro jogo por 2x1. Roubada de bola. Vem Tabuão. A guerreira Natalinha já pega pela canhota. Tem a Lore pedindo. Tocou do outro lado. Pintou o gol. Olha a Lore. E na trave. Voltou para ela. Bateu aqui. Defendeu de novo a Lore. E tenta. E pegou. O Rê. Está pegando até sinal de wi-fi. E fechando o gol das leuas. E não deu sorte a Lore. Carimbou a trave. Ela errou um tempinho de bola ali. Ela esperou a bola demais. Se ela taca e finaliza, ela não consegue fazer o gol. Mas ela esperou para tentar acabar. Olha ali a proteção da Negra. Chegou batendo forte. Bateu e ela saiu. Tempo solicitado pela Cris. E a Negra desabou. Olha a defesa. A primeira bola na trave. E depois a Rê. Teve um toquezinho na mão da Rê ali também. Ela perdeu um pouquinho o tempo da bola. Ela tem que esperar. Quando ela domina, ela domina para frente. Vamos ouvir a Cris. Vamos jogar o jogo. Nós vamos ver o jogo fazendo de qualquer jeito. Nós temos que ter calma. Pôr a bola no chão. Sem forçar a bola. Sem dar a bola para ela. Tudo que elas querem. Presta atenção aqui para mim. Elas estão zerando a nossa saída de bola. Elas estão zerando. Se a gente ajustar o tempo de quina. Com a aproximação. Ajustar o tempo de quina. Igual a bola da Natalinha ali na oposta. Nós vamos sair toda hora. Só que o problema. A aloposta está correndo muito aqui em cima da linha. A nossa aloposta precisa fechar. Entrou a quina aqui. E a aloposta já fecha. A Lorena estava dentro da área. Quase fez o gol. Isso é porque a Lu estava lá na diagonal aberta. Precisamos jogar um pouquinho mais aproximado para depois fugir. Para depois abrir o jogo. Nós estamos muito longe. Essa linha está muito longe dessa. E aí eu não consigo ter esse timing aqui. Porque essa menina consegue marcar duas. Então acerta isso. Joga mais próximo na primeira linha. E ajusta aqui. Faz a jogada de agir. Agir. Agir aqui. Essa anda. Certo? Essa aqui baixa. E entrou aqui. Ela já pode até sair daqui da regra nobre. Só que aqui. O que eu tenho aqui? Essa quina aqui. Essa quina. Ou essa invertida aqui. Ou essa invertida. Eu preciso olhar isso. Eu não tenho que pensar. Eu já sei o que tem para fazer. Aqui não é fugida. Tem essa fugida aqui. Sim. Sempre tem que ter fugida, time. Tá bom? Ei. 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 A gente está bem. Vamos mais um pouco. A gente está bem. A gente está bem. Vamos lá. 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 Sem falta. Marcelo Rodrigues falou a Cris. Também aproveitou demais o tempo. Acertou a saída da movimentação. A subida de marcação da equipe das Leoas. Estava dificultando um pouquinho a movimentação ali de meio. A saída da quina. Ou seja, do posicionamento inicial. Para tentar aquela tabela de meio. E a jogadora que estava jogando. Vamos lá. Ataque da equipe do Taboão. Vem de chute. Pro gol. Passa por cima. E ela fala muito bem. Porque tem uma jogadora que atua pela ala. Vai muito para o fundo. Mas em cima da linha. Ou seja, na paralela. Ela tem que fechar um pouco. Porque ela pode ser opção de passe também. Numa possível sequência de jogada. Então ela tenta acertar ali o posicionamento de Taboão. Para ter um pouco mais de paciência. E conseguir chegar no gol com facilidade. Olha aqui. Está lá no nosso podcast. No ge.globo. Podcast Toque Sai. Ge.globo. Barra Toque Sai. Você já cai lá. Nosso podcast é a notícia da grande mudança. Passou ali o nego. Grande mudança do futsal nessa semana. Que foi a ida do grande goleiro Thiago. Bicampeão mundial com a seleção. É o novo goleiro do Pato Futsal. E aí tem um papo com o Thiago lá. No nosso podão da massa. Hashtag Futsal no Esporte TV. Hashtag podão da massa. Olha a pão. Bate para o gol. A re defendeu. O nome da pão é Paola. E o apelido dela era Paô. Só que aí a galera foi zoando. Foi zoando e virou pão. Olha a mandinha. Acabou ficando no meio do caminho. Jogou para frente. Chega na cobertura. Saiu a rir. Está valendo. Está valendo. Se está no chão. Porque não é Miguel. Então para para atender a jogadora do Taboão. É. Parece que bateu forte ali com o ombro. Ombro direito. Vamos ver aí o lance. Leovon chega para lá. Ai. Ela caiu em cima do ombro. Dá um confere aí. Se estiver no local. Está tudo certo. Essa galera aí não tem aquele spray mágico não. Não tem spray não. Já comprou para os teus filhos? Direto. Porque o jogador de futebol. Fica bom. Comprei para a galera lá de casa. Rapaziada. Está certo. Olha a bola a equipe. A equipe de Santa Catarina. Que potência Santa Catarina no futsal. No masculino, no feminino. Olha a tampa. Voltou para ela. Chegou rasgando e tirando dali. Jogando para longe. Lateral para as leoas. Futsal no Sport TV. Diana Monstro. Para a tampa. Passa a direita da Flavie. Amanhã tem Liga Nacional de Futsal. Futsal bombando. Liga Nacional de Futsal. Amanhã meio-dia. Amanhã tem Brasília e Corinthians. Vai para a reposição. O Rodrigo Mello. Uma dúvida. Equipe campeã tem vaga na Libertadores 21. Tem, né? É o que dá direito à Supercopa. Olha a Negra. Negra conseguiu rodar. Preferiu atrasar. Ajeitou a mandinha. Diana Monstro. Passa aí na frente. Para a Negra. É pivô. Chegou travando o chute da Petucha. Agora é sempre bom segurar um pouco todas as informações. Principalmente envolvendo o calendário. Porque está tudo mexido, né? Por conta da pandemia. Olha a Petucha. Esse ano, por exemplo, não teve Libertadores. Que teria, né? Várias competições foram canceladas por conta do calendário. Por conta da pandemia. Olha a Diana. Já entregou para a Negra. A marcação encosta. É a Loura na marcação. Diana empurra. Dois minutos para terminar o primeiro tempo da decisão. Negra abriu para a Petucha. Surreis puxa contra-ataque. Mas a Petucha foi lá e já tomou. Passe da Negra. Entrou animada a Petucha. Foi para cima da marcação a Pão. Pinta na quadra ofensiva. Jogou rasgando o Petucha. E aí a Negra está no chão. Vamos ver se ela vai pedir atendimento ou substituição. Pediu atendimento a Negra. Se ela não tinha acompanhado, faz de novo. A Tainá Fiori na nossa hashtag. Dois times incríveis no futsal. Que jogo! Valeu, Tainá. Obrigado pela audiência. Lindo jogo das meninas. O Ezequiel está mandando mensagem para a gente. Torcida do Taboão. A Mari. Futsal no Sport TV. Está pedindo dois gols para a equipe de Taboão. Vem pelo alto o tapinha da Rê. Foi lá em cima para tirar da Su Reis. E a Su é alta, né? Lateral para a equipe de Taboão. A bola pão. Vem chute para o gol. A Rê se estica e pega. Petucha. Duas jogadoras em cima da Petucha. Arbitragem acusa saída de bola. Lateral na quadra ofensiva para o Taboão. Vai para a bola. A pão. Chute da Gabi. Explorou a marcação e descolou mais um lateral. Vai para a bola. A pão de novo. Olha que curtinho. Pediu ali a pão. Buscava na pivô. Su Reis. A entrega lá do outro lado. Petucha chega oferecendo resistência. A pão domina. Pegou Gabi. Taboão tem a bola no campo de ataque. Foi para cima. Está aí pão. Bate para o gol. Toca na Petucha. Vem chute para o gol. Bateu na Diana. Um minuto e vinte e um. Um minuto e vinte e um. Pessoas pessoas em Petucha. Foi bem na marcação. E a pão estava reclamando ali e pediu aproximação. Ela conseguiu a primeira finta e ninguém aproximou para fazer a tabela. Olha a Petucha de novo. Que isso, Petucha. Excelente. E agora vem o bonde das leoas. A bandinha pegou. Tem Petucha pedindo. Petucha. Lá dentro. Gol. O Petucha das leoas. Que entrada na quadra foi essa da Petucha. Incrível. A mandinha na cavadinha. Petucha de prima. Joga para o fundo do gol. É o segundo das leoas. As leoas são brabas. São feras. As leoas mordem. Incrível. Assina, Petucha. Assina que o gol é seu. Que isso, hein? Que fenômeno a Petucha. Tirou onda. Tirou onda na marcação. Tirou onda na transição. E tirou onda para pegar essa bola. Porque ela veio meio mascada, né? Esse passe da mandinha lindo. A bola ainda deu uma quicada e achou o tempo certo da finalização. Pegou de primeira um golaço da Petucha. Petucha leu a braba e a mandinha. É uma sumidade jogando a bola. E agora a Taboão passando por um momento delicado. Tem que vencer o jogo. Leuas, o time do Leuas joga pelo empate. Está vencendo por 2 a 0. Está bom. Precisa tranquilizar um pouco mais o jogo. A Cris falou sobre isso. As meninas estão muito ansiosas. Estão fazendo a marcação pedida. Estão fazendo o que a Cris está pedindo. Mas com um pouquinho de ansiedade. Está passando um pouco do limite. Tem que ter tranquilidade para jogar. Se não tiver tranquilidade, a mandinha tem essa tranquilidade e faz a equipe dela jogar. 15 segundos para terminar o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem Série B do Campeonato Brasileiro. Sabadão de Série B no Sport TV. Aécio Reis. Abisco bonito. Tirou da primeira. O Futsal na tela do Canal Campeão. Amanhã, Brasília e Corinthians. Meio dia. Vai zerar o cronômetro. Cronômetro zerado. Termina o primeiro tempo. 2 para as Leuas. Zero tabuão. Primeiro tempo da super final. Da super Copa de Futsal. Já foi. Luísa e Petuxa. Aí a mandinha que é a melhor jogadora de futsal do mundo. Bom, as jogadoras não vão para o vestiário, né? Ficam aí na quadra. Vamos mostrar os gols. O toque da Luísa de letra jogando para o gol. E o gol da Petuxa no passe incrível. Vai começar o segundo tempo. Vai mandando mensagem. Alô, Neymar. Menino Ney. Adulto Ney. Está vendo o jogo, rapaz. Botou lá na rede social dele. Lá no Instagram, né? Nas histórias. Botou que está vendo o jogo. Dando moral para a mandinha. E acompanhando aqui no Sport TV. Valeu, adulto Ney. Neymar é futsal na veia, né, meu irmão? Não tem jeito. Começou na brincadeira. Não vai largar nunca. Crack. Crack começa na quadra. Valeu. Audiência bacana aí do Neymar. Bola da Negra. Bem no pivô. Botando bola para a mandinha. Tem duas em cima. Rabisca. Vejo o passe mais atrás. Tampa. Bateu cruzado. Bateu para fora. Linha de fundo. Reposição para o Taboão. Vai para a reposição. Lembrando... Ah, outra coisa que eu tenho que lembrar aqui que eu já estava aqui. Ué, gente? O que está acontecendo? Eu mesmo esqueci. É, por segurança, o futsal não está trocando de lado no intervalo. Então, por isso que o Taboão continua atacando para o lado direito do seu vídeo e as leoas atacando para o lado esquerdo. É o protocolo de segurança do futsal na pandemia. Olha a tampa. Fez a bola chegar. Nadiana. Buscou na cavada. Natalinha. Consegue pegar e vai embora. Se manda a equipe das leoas. Tocou do outro lado a tampa. Antecipação da defesa. Chegou Natalinha. Vai para cima. Tocou na frente. O passe é cumprido, no fundo, para ninguém. Marcelo, como no futsal não tem vento... Não há, não. No primeiro tempo o vento está muito forte para esse lado. Então, não tem problema nenhum jogar na mesma quadra, né? Não, não tem problema nenhum. É uma questão de protocolo mesmo, né? Porque os bancos de reserva precisam acompanhar sempre as defesas, né? Até para facilitar ali a orientação do treinador, enfim. Então, quando há uma troca, né? Normalmente, os médicos e fisioterapeutas, enfim. Todos têm bolsa, têm algum produto. Cada atleta tem o seu banco. Está tudo muito separado ali. E as atletas também não podem prefechar. Vamos lá. Olha o drible. Jogada boa pela canhota. Deu de bico. Vai para fora. Os atletas também. Porque na liga acontece a mesma coisa. Na liga, a fecção masculina. Então, por segurança, eles preferem manter o mesmo lado da quadra para não ter essa troca, né? Cada jogador ali suada. Enfim, a máscara de cada uma está na cadeira correta. Cada um tem o seu espaço. Fica tudo muito mais tranquilo. Uma questão de segurança. É sempre bom lembrar que o futsal economicamente é muito inferior ao futebol. E nem todas as equipes têm dinheiro para fazer testagem do jeito que a gente gostaria, né? Do jeito certo. Como é no futebol. Por isso que toda semana quase aparece caso de covid no futebol. E talvez em outros esportes não. Porque a testagem é bem menor. E o futsal não testa tanto quanto o futebol. Aí a bola chegando pela direita. Driblou a Diana, monstro na cavada. Saiu a Flavir. Amanhã tem Brasília e Corinthians. Meio dia na hora do rango. Você almoça acompanhando Brasília e Corinthians da Liga Nacional de Futsal. Batou na coxa. Botou no chão. Jogada da Loura. 2 a 0. Resultado que dá o título para as leoas. Galera mandando mensagem. Hashtag Futsal no EsporteV. Banda aí. Liga aí. Cola aqui no canal campeão. Está aí a Loura. Ficou de frente. Explora a marcação. E ela sai. Bateu na mandinha. Está aqui o Andrei Miguel Palhano. Presta atenção no serviço. Essas meninas jogam muito o Dandan. Jogam muito. Parabéns a todas. Está torcendo para as leoas. O Andrei Miguel Palhano. Bola cumprida. Bola esticada. Vem pelo alto. A defesa da Rê. Já bota para a mandinha. A mandinha recolhe. Espera as companheiras. Entrega na tampa. Essa é a Mai. Volta na mandinha. Cortou para dentro. O passe sempre certeiro. Natalinha pegou. Puxa o contra-ataque do Tabuão. A Loura pediu. Jogada individual. Mas... Um erro agora da pivô ali, né? Pelo menos da jogadora que estava em posicionamento do pivô. Demorou demais para fazer o passo do lado direito. Na movimentação a mandinha conseguiu achá-la na tabela. E ela dominou, deu dois, três coques e não conseguiu fazer o passo na ala. Perdeu a bola e cedeu o contra-ataque. E a movimentação mais à frente da Mai. Recebeu na risca que divide a quadra. Fez o toque na frente. Diana puxou para dentro. Vem bomba. Carimbou na marcação. Quase quatro minutos no segundo tempo. Aí a Diana. Deu o primeiro drible. Chamou para o chapéu. A Diana não permitiu. A mandinha pega. Vai para dentro. Desarmada de boa na boa pela Luana. Loura. Habilidade da Loura. Jogou a bola para o espaço para ter mais tranquilidade. Na talinha. Vem para a tabela. Bota na frente. Na talinha. Levou uma trombada da tampa. Reposição para as leoas. Amandinha acelera a jogada. Entregou. Acho que o espaço para tentar o drible insistiu ali a número seis, a Jamie. Bateu travada. Bateu travada. Pegou a Flavia. Passe da Loura. Na talinha. Entrega pelo lado direito com a bola. Drica. Vamos atingir a marca dos cinco minutos. Mais uma tentativa de caneta da Luana. Passa na pivô. Arbitragem está pegando bola para o Taboão. É escanteio para o Taboão. Colocou para trás. Bateu para o gol. Ela subiu. Sul. Tentou uma puxada. A Diana pega a bola. Já estica para a bandinha. Flavie saiu bem demais no gol. Torçando para o Taboão. A Tati. Tati Alcântara. Vamos, Taboão. Virar esse jogo. Hashtag Futsal do EsporteV. Toca a bola. O time de Lages. Passe não foi legal. Da Jenny. Não conseguiu encontrar a bandinha. Deu de bico jogando para frente. Diana. Diana. Aqui a Inayá. Inayá. Inayá e Júnior. Não sei quem está falando. Mas o futsal feminino é bem mais leve. Não tem tantas faltas. É talento puro. Concorda. Está aí a bandinha. Vai para cima. Já tocou na frente para a Jenny. Jenny se manda. Toca no vazio. E ela para a Diana não conseguiu. É impressionante a leitura que ela tem do jogo. Não adianta. Ela não vai ser robotizada nunca. Escolhe sempre a melhor opção. Tem qualidade técnica demais. E aí acha o passe. Ao invés de achar o passe na ala. Acha o passe na frente. Recebe na frente. Oferece outro tipo de triangulação. É impressionante como ela lê o jogo. Está sempre na frente de todo mundo. Olha aí amanhã. Amanhã tem mais. Amanhã tem Liga Nacional de Futsal. Amanhã tem Brasília e Corinthians. Ao vivo. Meio dia para você. Por enquanto, Leoas com o título. Chegando para ela. Negra. De três dedos a negra. Cobertura da defesa funciona. Galera torcendo para o tabuão lá no Espírito Santo. União Futsal de Serra. É porque a Loura é de lá, né? Então a Loura está com a moral com a galera. O Lucas está mandando essa mensagem através da hashtag Futsal do Sport TV. Olha o X1. A negra ganhou. Já tocou para ela. Tampa. Quem passa é a mandinha disparando na canhota. Já liberou para a negra. Voltou no meio. Vai bater para o gol. Explode na defesa. É o melhor do futsal feminino. As duas melhores equipes do Brasil. Pão. Bate para o gol. E a defesa da Rê. Já bota em jogo. A mandinha dispara pela canhota. Boa jogada da mandinha. O desvio para o gol. O que houve com essa bola aí? Saiu. Dança esquisitão. Na rede pelo lado de fora. Escanteio da mandinha. Já levantou para a negra. Flavie. Mergulhou na bola e jogou para fora. A negra estrategicamente está um pouco mais posicionada para o lado direito nesse momento. Na primeira etapa ela estava mais pelo lado esquerdo. Estava complicando um pouquinho a ocupação do espaço ali. Deve ter sido uma orientação do treinador. Ela está mais centralizada ou voltada para o lado direito. Olha lá. Olha a mandinha. Está na diagonal da mandinha. Vem a pão. Tocou para a sul. Perdeu. Quis achar uma canhota ali a sul. Sul reis. Não costuma perder esse gol não. Sul é artilheira. Sul é artilheira. Luana também é uma grande jogadora. Está bom. Tem uma equipe muito bacana. Tem que ter tranquilidade para a finalização. Um pouco mais de objetividade. Cara, que bola esquisita aquela ali. Até agora eu não entendi como aquela bola foi parar ali. Olha a negra. Bola na pivô. E a negra perdeu. Vai se mandando Thalia. Briga no meio do caminho. Chegou a pão. Ai. Ai, é comadinha, negra. Jogou a pão lá para o outro lado. Mas está acontecendo um pouco o que aconteceu na primeira etapa. A negra recebe essa bola. Ela tem que travar. Ela tem que tentar parar. A marcação dobra nela. Ninguém chega para o apoio. Ninguém chega para ajudar ali. E ela acaba perdendo e permitindo a transição. Está aí na pivô. Vai para cima da marcação. Bota na frente. Pode pintar o tiro para o gol. Olha quem entrou de novo. Olha quem entrou de novo. Petucha. Que disposição nessa linha de defesa aí que ela tem. Como rouba. Jogada pela canhão. Está lateral para a equipe. Do Taboão. 13 minutos para terminar a decisão. Por enquanto, o título ficando em Lages. Amandinha. Que desarmada. Pão pegou. Pão travou. Jogou lá do outro lado. É a movimentação da Natalinha na entrada da área. Prefere começar tudo de novo com Gabi. Paciência com a posse de bola do Taboão. A grande treinadora é Cris Souza. Pão. Chama no X1. Pedala. Ameaçou o tiro de fora a Gabi. Teve que travar. Natalinha voltou na Gabi. E a tampa chegou fazendo falta. Vamos ver se a arbitragem marcou a falta, né? Ela mesmo falou que fez. Tingiu, né? A adversária. Amanhã. Amanhã, meio-dia em Brasil. Atenção, Brasil. Amanhã tem Brasil e Corinthians. Foi nada. Foi sozinha. E foi mesmo. A torção ali. O pé travou. Talvez. Tornozelo. Olha lá. Mesmo com muitas proteções, ainda é uma área bem complicada quando torce, né? Bastante. Principalmente quando o pé fica preso. Olha lá. O pé travou ali, ó. Ela pisou na bola em falso. E aí acabou girando o pé. Terceira edição dessa competição, na Supercopa de 2018. As leoas venceram. No ano passado, Cianorte. E esse ano, a gente está aqui transmitindo. Ainda faltam 12,26. Vai botar a bola de novo em jogo. Devolve ali a Natalinha. Vai para a reposição de bola. O time. O time das leoas. Onde está? A Reca. Sai da pressão, né? Fugiu da pressão. Duas jogadoras foram para o fundo da quadra. Ela foi para a ala para receber essa bola. Mas acabou pressionada também. E errando. Vem para o domínio. Taboão, que precisa virar o jogo para forçar a prorrogação. E já bota goleiro linha. Vai chegar para o chute. Vem, bateu, travou. E ela sai. A Su Reis. Eu falei quem? Você não falou. Eu não falei ninguém, né? A Su Reis, que está aí de goleira linha. Cai a loura. Pintou na quadra ofensiva. Taboão buscando pelo menos três gols. É o que tem que fazer. Natalinha bateu. E o pé da Drinca ficou travado no chão. Veja de novo. Era o pé para empurrar para o gol. O bico do tênis. Travou na quadra. A boa na pressão. Su Reis. Fez o toque na ala esquerda. Ou melhor, ala direita. Esquerda de defesa das leões. Bateu a Natalinha. É escanteio para o Taboão. Vem pressão, hein? Pegou a loura. Voltou. Jogada da Luana. Vem chute para o gol. Pegou a Reis. Veio lá na talinha. Limpa o lance. Perna direita. Vem chute de canhota. Pega de novo a Reis. Que goleira é essa, meu garoto? Pega tudão. Super defesa da Reis. E a pressão é absurda do Taboão. E você em casa acredita na virada? Acredita no título já das leões? Putzal no Sport TV. Está o tempo inteiro na sua tela. Luana. Devolveu para a Loura. Veio o toque para trás. Para a Su Reis. Ajeitou. O balaço passa à esquerda da Reis. Está criando o Taboão, Marcelo Rodrigues. Está chegando. Está criando. Está com vantagem, né? Numérica, quando coloca a sua goleira linha. Ou... Tradicional já estava com um pouquinho mais de volume também. Mas agora tem uma vantagem. Trabalha muito bem a bola. Está fazendo a coisa certa. Tirou um pouco da velocidade do adversário. Pediu o tempo para a Cris. Olha, o Neymar está vendo a gente. Olha só o Instagram do Neymar. Bota aí na tela. Bota aí na tela, por favor. O Neymar está vendo. Olha aí. São as histórias do Reymar, né? Os stories. Saudade do futsal. Valeu, adulto Neymar. Estava vendo lá o primeiro tempo. Espero que ele esteja vendo o segundo também. A dor morreu para a mandinha ali. Tem que estar, né? Esse é monstro. Vamos ouvir o Anderson. O tempo foi da Cris. Mas vamos ouvir o Anderson. Depois a gente muda. Ei, equilibra mais a nossa marcação. E ela precisa ser um pouquinho mais ativa. Por que que está ativa? Porque a gente está deixando elas organizarem o jogo. Então tem que botar um pouquinho mais o pé no menino da bola. Mas não é as três. É um só. Entendeu? Então a menina... Olha essa bola aqui. Então aqui, olha. A pituita estava aqui. E não seria essa daqui que tinha o pênalti? Isso aqui. Mas só que... Ei, só que atenção nessa bola aqui da Luana. Que quando a gente está ficando aqui, olha. Ela está... Vocês estão descendo. Lembrando, a bola entrou no fundo. Essa desce, essa desce e essas desce. Depois que voltou, todo mundo sobe. Bora, bora, bora. Isso é um acerto de posicionamento ali do goleiro linha. Mas o que acontece é que a primeira linha está muito baixa. E está tendo uma facilidade muito grande de troca de passos ali. A primeira linha, pelo menos uma jogadora precisa ser um pouco mais ativa. A bola chegou no pé de alguém que não tenha tanta qualidade de passos. Tem que apertar, tem que subir. Porque senão fica muito fácil para Taboão trabalhar a bola. Taboão está fazendo muito bem o trabalho. Saiu a Flavie inteira na jogada. Tampa! Recolheu para as leões. Botou na frente. Ela sai pela linha lateral. Vem, Taboão. Fez o toque mais atrás. O campo ofensivo agora é da Drica. Loura. Aí a Drica. Fundo o quadra com a Surreis. Vamos atingir a metade do segundo tempo. Luana. Pé de fundo o quadra. Segurou, pisou. Tem Surreis pedindo. Vem para o outro lado. Ameaçou o tiro a Luana. Está valendo. Arriscou de longe. O gol está aberto. Vai para fora. É posição para o Taboão. Apesar de eu não gostar muito dessa linha baixa demais. Que facilita, de repente, uma finalização de média distância ali. Alguém que possa flutuar entre linhas. A marcação já começou a andar um pouquinho mais. Quem tem a posse de bola está um pouco mais pressionado. Chegando o Surreis. Abertura na ala pelo lado esquerdo. Tem a movimentação da tampa na marcação. Vai flutuando a pivô. A goleira linha da equipe do Taboão. Olha a dificuldade da Dani. Olha lá. É, agora conseguiu espaço. Quadra ofensiva. Fundo quadra. Surpediu. Aberto. Gol. Bateu na marcação. E é pênalti. Pênalti para o Taboão. Olha aí o lance. Driblou. Arrê foi no pé. Exatamente. Da Natalinha. Deu ali o... Morotegaria. Pancadão na Natalinha. Foi pênalti. Pode diminuir e entrar definitivamente no jogo. O Taboão tem que virar a partida. Não tem outra alternativa. Para forçar a prorrogação. As leuas jogam pelo empate. Que maravilha. Arbitragem marca pênalti. Ninguém reclama. Olha que beleza. Vai para a cobrança o Taboão. Momento importante do jogo. Olha lá dentro. Gol. O Luana do Taboão da Serra diminui a diferença. Está no jogo. Pancadão no meio do gol. Cobrança raiz da Luana. Dois para as leuas. Um Taboão assina. Luana assina. Que o gol é seu. Luana Moura. Tem jogo, Marcelo? Tem jogo. Sempre tem jogo. O goleiro linha facilita muito. Trabalha muito bem feito. Ali, o que aconteceu? No momento em que subiu a primeira linha de marcação, o Taboão, o Taboão teve que recuar a bola. Só que as leuas continuaram pressionando. Aí deram espaço. Então, com uma jogadora a menos, obviamente sobrou espaço no fundo. Então, é fazer a pressão e recuar um pouco. Faz a pressão e recua um pouco. O passo errado é interceptado e a bola pode ser finalizada. Se não, vai dar espaço no fundo. Olha a bola da Luana. O chute da loura. Trava tudo a nega. Amanhã tem Brasília e Corinthians. Meio dia. Horário de Brasília. Su Reis permanece com a goleira linha. Precisa de mais dois gols o Taboão. Tem que virar o jogo. Vai jogar também contra o relógio a partir de agora. É a grande final da Supercopa de Futsal. Saiu a Rê. Foi falta ali de novo, hein? É, a Rê tá se empolgando ali na marcação, na Natalinha. E essa bola tá chegando no fundo, por quê? Tá bom, dá certo. Tá conseguindo dar velocidade na troca de passos. Olha lá. Pênalti de novo. A perna tava fora da área. Você achou? A perna tava fora da área. Achei a perna que levou o bico, não tava não, hein? Vamos ver. A gente tem que dar uma olhada de novo aí. Mas... As leuas estão errando muito nesse jogo. Pênalti, né? Pênalti, pênalti. Tava em cima da linha, assim. Pênalti não marcado para a equipe do Taboão. Não marcou nem falta. Vem pra cima da marcação, pediu a Su Reis. Erro da arbitragem. Presta atenção no serviço, dupla. Pênalti nesse momento que poderia dar um empate. Imagina o climão do jogo. Abertura pelo lado esquerdo. Botou na frente, Natalinha. Tá chamando a responsa. Luana. Abriu pra Loura. Taboão tá descendo e com a autoridade ocupando a quadra ofensiva. Oito minutos e vinte pra terminar o jogo. Fundo quadra, Su Reis. Tentou devolver o gol, tá aberto. Amandinha pegou. E a velocidade da Su Reis. Fazendo a cobertura. Reposição pra equipe do Taboão. Chegou a Drica. Aqui já tem gente pedindo VAR no futsal. Francesco. Tem que ter VAR. No Mundial teremos. O VAR certamente daria esse pênalti, né? Fundo quadra, vem Taboão. Pegou a Nath. Natalinha tenta. Pegou a Re. A Nath chegou ali pra evitar a reposição rápida da Re. Setembro de 2021. Lituânia. Mundial masculino. Mundial masculino. Será que vai ter torcida? Ah, acredito que até lá. Olha a bola da Diana. Devolveu. São as emoções do futsal feminino. E a decisão, meu. Vale título, vale troféu. Super Copa de Futsal. A bandinha. Segundo tempo, por enquanto, 1x0 pro Taboão. Precisa de mais dois. E 10x0 pro goleiro Linha, né? Da equipe de Taboão. Estão tirando onda. Posto de bola muito bacana. Tem que acertar aí a marcação das leões, porque o Taboão realmente fazendo um grande trabalho. E o relógio vai passando, hein? Vai passando rápido pro time do Taboão. E demorando. Uma eternidade pras leões. Abertura na canhota. Prefere o toque mais atrás. Pegou a Luana. Bateu na Natalinha. Voltando pelo lado direito. Bate sul. Inteligente. Tentou o passo de primeira pro meio ali. A Bárbara Pires elogiando o goleiro Linha do Taboão. Muito móvel. Tá dizendo aqui a Bárbara Pires. Na nossa hashtag futsal no Sport TV. Toque da Surreis pra fora. E conhece muito mesmo, porque a movimentação é constante. Não tem aquele marasmo, né? Não tem aquele jogo posicional. Sempre em movimento. Bola no fundo. Alguém flutuando entre linhas. Troca de posição. Isso confunde demais a marcação. Bom, pediram tempo ali, mas quem tem a bola é o Taboão. E a Cris já pediu tempo. Então voltou. Marcou ali a bola para as leões. Saiu a Flavia. Entregou o quadro ofensivo a Natalinha. Diana. Diana monstro na marcação. Vem do outro lado pedindo bola a Luana. Luana pega. Su pede bola pela direita. Já se manda para o posicionamento de fundo do quadra. Bate direto para o gol. Pegou a Rê. E ela tenta de longe. Lá dentro. Gol. Das leões. Hashtag Futsal no Espanha TV. A Rê. Joga a bola para a Gê. De que mira é essa? É muito longe, Brasil. É muito longe. E a Gê joga para o gol. Marco terceiro das leões. 3 a 1. Cada vez mais perto do título. Assina que o gol é seu. Marcelo Rodrigues. Tira onda na hashtag. Tira onda na defesa. Tira onda na finalização. Canhota, né? Canhota tem qualidade. Botou a bola 4 agora. Uma tomada de decisão errada na finalização ali. E aí o que acontece? Nós estamos aqui, ó. Aqui não é. Aqui não é. É aqui, ó. É aqui aberto para tirar essa e essa aqui entrar. Eu não vi o bate do meio. Esse bate do meio aqui. Essa menina oposta tem que estar aqui no segundo pau. Meu, monta o desenho. Roda para um lado, roda para o outro. Mas monta o desenho. Eu quero duas aqui, duas aqui e uma aqui. Senão a gente não consegue jogar. Quando a Drica fizer a entrada e eu estiver aqui, não faz o passe para trás, gente. Faz o passe para frente. Eu perco o tempo de bola. Outra coisa. O que eu pedi para a gente fazer a túnel para ter essa bola aqui? Nós não fizemos. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de calma. Trabalhar melhor a bola. Fazer essa bola entrar nas alas mais rápido. Trabalhar a defesa dela. Fazer a defesa dela se perder, cara. Vamos lá. Continua. Outra coisa. Eu estou curtindo o clima. Todo mundo diz. É. Fica dois dois. Tem tempo para caralho. Tem tempo para caralho. Tem tempo para caralho. Tem seis minutos e três minutos. Vamos, caralho. Vamos. É verdade. Tem tempo. Marcelo Rodrigues. Futeção é dinâmica e tal. É isso aí. Mas assim, o time da casa está bem perto do título. Está bem perto do título. Está conseguindo segurar aí. Apesar de não estar fazendo uma grande marcação. Acho até que o gol foi em função. Claro que a gente tem que elogiar a defesa da Rei. Principalmente a finalização. Mas foi em função de uma tomada de decisão errada. E a Cris está certa. A equipe vinha movimentando muito bem. Conduzindo de maneira perfeita a movimentação. E principalmente a movimentação da defesa adversária. A bola estava chegando no fundo. Mas ela tem razão. A Su Reis recebeu uma bola no fundo. Não tinha ninguém vindo pelo meio. E nem posicionada na segunda trave. E isso dificulta muito o goleiro Linha. Então tem que acertar o posicionamento. Para tentar fazer gol. Ou se não. Leões da Serra com a experiência que tem. Essa equipe vai levar o título. Aí a falta em cima da nega. Olha a Serra. Está jogando demais. Luana. Está arrebentando no time do Taboão. Seis minutos para terminar a decisão. Hoje. Hoje tem campeonato brasileiro. Premiere mostrando tudo para você. Tem Atlético Mineiro Esporte. No Esporte TV. Todo o Brasil. As emoções do Brasileirão 2020. Vem. Chute para o gol da tampa. Passa a direita da Flavia. Flavia. Aí a reposição da Flavia. Vem pelo alto. No meio do caminho. Pituxa. Mata na coxa. Bota no chão. A nega. Olha a tampa. A habilidade da tampa. A nega pega. Prefere o toque mais atrás. Ela tira a onda de pivô. Que isso. Amandinha. Cheia de perna. Pituxa. Vai para cima a tampa. Habilidade da tampa. Bate para o gol. Flavia defendeu. No rebote. Flavia de novo. Larga lá dentro. Gol. Das leão. Azeada Pituxa. 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 Bota na rede de novo. A Flavia pegou na primeira. E na segunda. Ela pulou. Parecia até goleira de handball. Olha o pulo que ela dá atacando a bola. E aí a Pituxa só empurrou para a rede. 4 a 1. Acho que a galera de lá já pode comemorar. E a Pituxa assina. Assina que o gol é seu. Marcelo Rodrigues. Pode falar que é o símbolo da raça, cara. É impressionante. O outro gol dela, ela fez a roubada, ela correu, acelerou na transição, fez o passo para a Mandinha, que aí devolve de maneira genial e ela consegue finalizar. Agora ela acredita na jogada, vai na primeira e aí tem uma indefinição ali de quem vai pegar aquela bola e ela empurra para o gol. Muita raça da Pituxa. Parabéns para ela pela grande atuação defensivamente e proporcionou depois a finalização. As finalizações. Proporcionaram depois as finalizações. É engraçado, né? Leuas com 4 gols e nenhum da Mandinha ainda. Olha o desvio da Sul e ela vai para fora. A gente tem sempre a participação dela. E aí na bola rea. Mais Leuas. Ficando com o título. Situação delicada. Tem que virar o jogo. Não basta nem empatar para o tabuão. Tem que virar a partida. Pagou um preço alto no goleiro linha ou na goleira linha. Sul. Fundo quadra. Voltando para a Sul Reis. Aca bola recebe ali. Passa. Loura. Já entregou de novo para a Sul. Limpou, puxou para dentro. Volta a jogada na Luana. Houve um acerto também no posicionamento defensivo aí na marcação do goleiro linha. Por parte da equipe das Leuas. E aí agora tem o lado emocional também. Tabuão já não faz o passe com a mesma qualidade. Já não entra com a mesma tranquilidade. De quando começou a pressionar. Já está dando aquele baque no jogo. Mas tem que acreditar até o final. Futsal a gente já viu muita coisa. A gente já viu 5x0 virar 6x5 para o adversário. A gente já viu o final que a equipe de Sorocaba, por exemplo, estava perdendo na prorrogação e conseguiu virar no goleiro linha. Tem que acreditar. E obviamente pelo outro lado, as Leuas têm que controlar o jogo ali. Arrastar bem para poder chegar nesse bicampeonato. Jogada pela direita, pega a bandinha. Opa! O drible na pão! Bate para o gol. Que isso, a bandinha. Deixou a adversária na saudade. Olha isso, ó. Vlau! É a melhor do mundo! Brasileira. Olha aí, cara. As Leuas botaram o goleiro a linha. Fundo, quadra para a negra. Bola para fora. Eu tinha acabado de falar. Tem que arrastar o jogo. A maneira que a equipe encontrou. Olha na tarinha. Estou colocando o goleiro linha também. Vai ficar muito mais tempo com a posse de bola. Tentou ali uma estratégia. Surreis, fundo, quadra. Pão para trás. Chegou atropelando a negra. Um chute de longe. Ela vai para fora. Agora, a arbitragem também deu uma colaborada, né? Porque quando estava 2x1, teve um pênalti claríssimo para a equipe do Taboão. E não foi marcado. 2x2 ali, mudaria. Exatamente. Muda muito em todas as ações do jogo. Não marcou. E aí, na sequência, a equipe das Leões conseguiu chegar nesse resultado. Olha a bola comprida, vai para fora. E aí, com a chegada do VAR no futebol, a gente acompanha o futebol, obviamente, dá uma sensação ruim, né? A gente sabe que teve um pênalti que não foi marcado. Se tivesse o árbitro... Eu acho que tem que ter em todos os esportes agora. Eu também acho. Pelo menos o desafio tem que ter. Tem que ter. É assim, sempre tem gente para reclamar, né? Tem muita mala, né? Não seria mundo, né? Olha a bola chegando. Domina por ali Luana. Abre pelo lado direito. O Surreis pegou. Arriscou para o gol. E a defesa da Rê. Arrisca de longe de novo. Está com a mira. Dessa vez, um pouco torta ali a Rê. As Leões ficando com o título. Três minutos para terminar. Ó, o Braga está dizendo. A Petuxa veio para amassar hoje. Na raça. Tirando todas e ainda deixando dois. Torcida da Petuxa na internet. Amandinha. entregou para a tampa. Passou a Amandinha. Chega o Surreis. Voltando. Jogada incrível no meio. Da Drica. E na sequência o chute para fora. Batendo na trave ainda. São as emoções do futsal feminino. E amanhã tem Liga Nacional de Futsal. Amanhã tem Brasília e Corinthians. Meio dia no Sport TV. Aproveitar aqui rapidinho. Depois desse lance. Vamos lá, Dando. Jogada pela canhota. Dominando ali a Loura. Empurrando mais atrás. Luana. Saiu ali a Rê. Afastou a defesa. É importante a gente ter transmitido esse jogo. mais esse jogo do futsal feminino. Para o empresário. Entender que essa modalidade necessita de apoio. Eu faço aqui um apelo. De verdade. A gente tem muitos colaboradores aí. Mas vejam com bons olhos. Essa modalidade. Porque é um espetáculo atrás do outro. As meninas merecem muito. São várias equipes. São vários lutadores. Várias lutadoras. Brigando por um lugar ao sol. E o futsal feminino merece. O respeito. E a visibilidade. E o retorno. Do empresário é certo. E tomara que o Brasil se organize logo. Para criar uma liga. Com um calendário bacana. Rolando o ano inteiro. Facilita também na hora de vender. A marca. Olha o toque para o gol. Tirou. Ajeitou na caixa. Botou no chão. Vem chute para o gol. Abriu. Pressão do tabuão. Saiu a Rê. Linha de fundo na rede. Pelo lado de fora. É importante um calendário. Um calendário extenso. Para até facilitar na hora. A negociação com os colaboradores. Sem dúvida. Sem dúvida. Com os patrocinadores. E tomara que o Brasil chegue logo nisso. Com a TV também. Para que as partidas possam ser. E são sempre entregues com muita qualidade. É um cuidado muito grande. Dos organizadores. Enfim. É um produto muito bacana. Que tem muito a ser explorado. E certamente a gente vai conseguir. Dar mais moral ainda para o futsal feminino. Pegou a nega. Já entrega para a mandinha. Falto da mandinha. Voltou para ela. Pegou Flavinha de cabeça. Marimbou na defesa depois. Vai embora a Natalinha. O time do tabuão lutou. Guerreiro. O time do tabuão da Serra. Lutou o tempo inteiro. Mas o time de Lages é brabo demais. As leoas são brabas. Olha a defesa da Flavinha. Pegou bonito também ali a Flavinha. Sai para o jogo. Está bom. Menos de um minuto para terminar. Chute cruzado. Desvio era da Natalinha. Passa por todo mundo. Reposição para o time da casa. Vai acabar o jogo. Desaga linda da negra na bola. Amandinha. Já entregou na direita. Devolveu. Amandinha. Chama a pivô. A marcação encosta. Trave. Bola da tampa explodindo na trave da Flavinha. Arrastando o jogo. É isso. Nega. Botou no chão. Buscava a segunda trave. Carimbou na defesa. Bateu na luna e saiu. Olha o pancadão. Deixa eu só corrigir quem chutou. Foi a Mai. Dá uma tampa, como eu havia dito. As leoas. São as campeãs da Supercopa de Futsal. Está tocando a bola. Deixando o tempo correr. Amandinha. Vai tocando a bola e chamando o jogo no fundo do quadro. Mai. Conseguiu devolver. Pede a Amandinha. Está livre. Quem sabe o gol ainda é da Amandinha. Entregou para a negra. Do outro lado. Ajeitou. Vai bater para o gol. Flavinho defendeu. E aí está. Cronômetro zerado. E o título. Vai para a Lages. Fica em Lages, Santa Catarina. Com as leoas. Aí o Anderson Merezes. E as meninas comemorando. Um título importante. Porque trata-se da maior rivalidade do futsal feminino. E mais uma vez. De leão. Sobe som para as meninas. Está aí a comemoração das leoas. As feras. As leoas comemorando mais um título. Vem aí o Tanaharia. Janaína Xavier. Mais uma vitória do esporte feminino, Jana. O futsal crescendo a cada temporada. E as leoas são brabas, viu, Jana? Bom programa para você. Boa, Dandã. Parabéns aí para as meninas. Daqui a pouco aqui na sequência do Tanaharia a gente vai mostrar. Então a premiação. Beijão para o Dandã.